Olá pessoal, nós estamos aqui onde será uma futura UBS, uma unidade básica de saúde no Grajaú, zona sul da nossa cidade. Aliás, o extremo da zona sul da nossa cidade. Uma região carente principalmente de saúde. E saúde, você sabe, é prioridade absoluta para a prefeitura da cidade de São Paulo. Essa UBS está sendo construída com apoio de várias empresas privadas, lideradas pela Libercom, mas também com a participação da Cirela e outras grandes corporações que estão ajudando, sem nenhuma contrapartida, de forma desprendida, a erguer aqui essa unidade básica de saúde. Moderna, eficiente, com equipamentos de última geração, ar-condicionado em todas as salas e ela estará operando a partir de março do ano que vem. As obras serão concluídas em fevereiro, os equipamentos entregues, as equipes nomeadas e em março esta UBS estará operando aqui no Grajaú. São Paulo vai assim, com apoio do setor privado, cumprindo a sua obrigação de dar prioridade absoluta à saúde de São Paulo. Acelera? É, porque eu tenho dois filhos que são especiais também, né? E assim, quando a gente precisa de uma UBS, é longe, né? Porque vai ser com muito orgulho da gente estar morando numa xieta e saber que a nossa UBS está sendo construída. E assim, quando a gente precisa de uma UBS, é longe, né? E aí? 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 E aí?